e aí já vai entrar cadê velho ap aí ó deve lá para sua fábrica jogo de diabo eu não me lembro não me lembro aí dá um jogo com a eslendrina de zelar 2 mano com essas duas coisas três coisinhas bonitinhas aí a eslendrina dela e o filho maravilhoso dedo e tezinho do capeta boa eu não faço em não faço que é melhor mentiramente só encostei na porta ela quebrou em E aí não sei se eu vou para cá não sei se eu vou para cá para cá velho não foda-se vai dar ruim mesmo e aí tem uma chave ó o bicho vircendo Ah não 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 filha da puta Seu carpirotinho filha da p**** Nossa Senhora Cabeçuda do caralho aaaah filha da p*** ainda tem a veia ainda o objetivo do jogo é pegar 8 livros tomar cuidado aaaah lembrando a sua gostosa do carai olha descarregou já descarregou já f***u f***u oia mais uma chavinha pra nosso povo fecha não fecha não começou lá pra carregar mano ó será que eu tenho pra gravar? será? ó não parou agora eu vou deitear o tempo pra matar a mariçoca aqui daqui talvez faça barulho pra caralha só que essa p***a para dentro aí só para virar e resumir vamos voltar ao jogo vamos aumentar o brilho vamos desligar ligar a antena e continua o guin por onde que eu vou? meu deus vou por aqui ó vou nem usar o mapa uhuuu muito viado você viu? parecia uma carinha ali ó sai daí tem uma chave ali achou que eu não ia ver né? achou que eu não ia ver o barulho de efeito sonoro desse jogo aqui é tão grande tô até bugando o celular não sei pra que é tudo isso graças a deus apareceu de lindina só uma vez mano tem um relógio o relógio meu irmão quero relaxar ai 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 não tem sentido ai Se eu não me engano, eu tô perto daquele bagulho lá. Fecha, fecha, fecha! A Green tá aí, ó, Green. A véia arrebenta na porta, ó. Sai pra lá, véia, viada. Ai, 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 ai. Ops, canos. Amílio, padi. Negão, sai, negão, sai! Que demoníaca, ó, já usou, já usou, já usou. A merda, a merda, a merda, a merda, a merda, a merda. Ai, meu Deus do céu, viada. Peraí, calma. Ai, 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 carai! Filha da puta! O trem vem rosnando aí. Então quer dizer que a slenzina já morreu. Olha aí o túmulo dela aí, ó. Eu não tô com medo de ela aparecer, véi. Se ela aparecer, nós morre. Aí, igual, você pode aparecer. Mano, será, ui, que susto que eu levei, véi. Ui, sume daqui. Ah, o bicho veio. Ah, o bicho veio. Ah, não. Peraí, licença, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eles não me vi, véi. Eles não me vi. Ah, não, véi. Porra. Índia, pessoal, conta em risco. Não sei, não sei, não sei, não sei. Também não sei. Não sei. Disseram, não sei. O demônio vai estar ali. Tem certeza absoluta, absoluta certeza. Ah, é? Ah, é. Para quem não tá, para quem não tá. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo. Ele passou já. Olha o bicho vindo. Ai, meu Deus, meu Deus. Passa direto, irmão. Vai na fé. Mano, eu tô apagando a luz toda hora, véi. Ih, usei uma chave. Tomara que tenha alguma porra aqui. Ai, não. Não, não. 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 Um livro aqui. Dá um beijo na minha boca, então, sua vagabunda. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Porra, véi. Não desliga. Aqui, aqui. Vai precisar. Pare, seu lazareto. Vai me matar. Sai daqui. Sai, lazareto. Sai, sai. Novidades pra esse aveia. Põe a mulher, véi. A aveia aqui, ó. Ah, tá. Ih, otária. Ih, otária. Peguiu, não. Ih, pra gente até ficar com raiva, não. Ih, pra gente até chamar. Só finina. Eita porra, a aveia bateu na porta ali, mano. Véia do céu, cê tá? Ó. Braba. Braba. Braba pra caralho. A aveia fechou a porta aqui e deu um tapão nela. Eu fiquei encabulado, né. Cê é um. Cê é velho. Até agora a aveia tá atrás de mim. A aveia metendo o pé na porta ali, a aveia ficou com o pé. Oi, Maria. Ó o bicho. Véia, você não cansa de dar o prunhão? Se carrega, fala da puta. Aí, maçã direto. De novo, anão. Tá entendo e transportando essa porra. Sai fora, sai fora. O cara é chato, véi. O cara é chato do caralho. Não vem não, véi. Não tem ninguém aqui não. Tomar no cu. Não para de botar esses bichos. Viado. Ainda bem que o bichinho não dá com onde correr. Trancado. Um na chave. Deu uma aparecida de leves ali, ó. Conseguimos a sexta o livro. Nós já exploramos pela lateral. Agora só falta pelo meio. Ave Maria. Que amor! Você tá doido? Que amor aqui? Venha, calma. Desimpera, venha. Eita. A aveia tá louca dessa aveia. Meteu o pé na borda ali. Puta que pariu. Anão do monito, é pra lá. Meu Deus, reflita, Kaique. Reflita. Esse meia aí, né? Foi tudo, mano. Ai! Tenham em mente que o bicho tá atrás de mim. Tenham em mente. Vagabundo. Vagabundo. Queria atacar o maior loucão. Usou o meu nome. Meu Deus, achei! Obrigado, meu Deus. Agora é só ir embora. Agora vamos ver, mano. Eu tenho que tomar cuidado. Vai com os bichos. Os bichos agora vai tá grosso. Eu tenho com medo. O cachorro tá louco aí, ó. O cachorrão tá louco na cabeça. Vou por aqui, ó. Vou por aqui. Vai, 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 vai. Porra! Hashtag graças a Deus. Se gostou, deixa o like E se inscreve no canal Ative os sininho E as notificações, mano, foi isso aí o vídeo Valeu, falou